Fala galera, seja bem-vindo ao Descomplicando X Hoje não com aula, como os outros dias Mas para mostrar para vocês mais uma aquisição Para melhorar o nosso canal Que é a chegada do microfone lapela Vou mostrar aqui para vocês o microfone, tá certo? Que eu adquiri E tenho certeza que vai melhorar a qualidade do áudio, tá certo? Primeiro eu queria dizer que foi muito trabalhoso, né? Para esse microfone chegar até a mim Infelizmente o carteiro não conseguiu localizar a casa, né? Porque quando eu fiz a compra eu não coloquei o número da minha casa Então teve dificuldades Aí eu tive que ir até os correios Inclusive cheguei agora, né? De lá E graças a Deus ele está aqui comigo E eu vou mostrar para vocês Antes de mostrar o microfone para vocês Vou pedir que vocês já deixem um like aqui, por favor Comentem Compartilhem esse vídeo para chegar mais pessoas Estou trabalhando bastante para tornar o canal com uma qualidade muito melhor Então eu espero que vocês possam me ajudar dessa maneira, tá certo? Para que eu possa gravar videoaulas para vocês E vocês tirarem uma nota excelente em matemática Bom, vamos lá? Vamos pegar agora o nosso microfone de lapela Bom, ele já está aqui em minhas mãos O nosso microfone de lapela na embalagem Vou mostrar para vocês agora, tá certo? Ele foi comprado aqui no Mercado Livre Não estou fazendo propaganda Mas mostrando aqui para vocês o Mercado Livre Aqui vem o código de rastreio Tudo certinho Muito confiado Bom, vou retirar aqui da embalagem Lembrando que eu já fiz a abertura antes Mas eu coloquei novamente Somente para poder mostrar para vocês Aqui ele vem todo enroladinho com Esse plástico aqui, né? Esse plástico ele é muito bom A gente fica assim apertando Eu acho muito legal Na minha infância eu fazia muito isso Então você retira ele daqui de dentro Aqui vem uma instrução Que está dizendo o seguinte Para ouvir a gravação desconecte o microfone do celular Tá bom? Se o celular tiver capa Ela poderá impedir que o plugue seja inserido até o final E aí Trazer mais algumas orientações Mas nada tão relevante assim Bom, aqui está a embalagem, né? Aí aqui está o microfone de lapela Tá bom, gente? Ele é muito bom Né? É um design moderno Gostei muito Levinho Então eu acho que vai ser muito útil Não fiz o teste ainda no celular Vou testar agora Tá certo? Por isso que eu fiz esse vídeo aqui Para mostrar para vocês, né? Caso alguém um dia queira um Então Já vão observando aí Se vai ser A qualidade vai melhorar ou não Tá certo? Então abrindo aqui Então vocês podem perceber Que ele É extenso, né? Dá para você gravar o vídeo Distante Deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui está Eu acabei dando um nó aqui, né gente? Aqui Vocês percebem, né? Que o fio não é tão pequeno É longo, ó Ele é grande Então dá para você manter Uma certa distância Até o seu celular Tá bom? Ele vem com Uma, duas, três, quatro etapas Tá certo? Então você não precisa comprar Nenhum adaptador Tá bom? Então agora Eu vou testar Vamos lá Bom pessoal Eu já estou com o meu microfone de lapela Vocês observam que ele não capta Um som Além de três metros Certo? Então por exemplo Nesse momento agora Está passando um caminhão Aqui na frente da casa Eu estou ouvindo Mas o microfone Ele não vai capturar esse áudio Porque ele está Além de três metros Tá certo? Então esse é um benefício muito grande Os sons externos Ele só capta Com três metros de distância Então isso é muito importante Porque pode estar O maior barulho lá fora E eu vou conseguir Gravar minha aula tranquilamente E vocês não terão Esse incômodo Tá bom? Então eu acho que é muito válido E eu acredito também Que vocês tenham percebido aí Que a qualidade melhorou Eu não preciso falar tão alto Eu posso falar no meu tom normal E a captura do áudio Ele se torna muito boa Antes de ser o microfone de lapela Eu tinha que estar Falando um pouco mais alto Agora não Agora eu falo No meu tom de voz normal E a qualidade sai muito boa Então é isso gente Estou muito feliz com a compra E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Por favor indique sempre mais um Para poder se inscrever no meu canal Fico muito feliz Quando eu vejo lá mais um inscrito E graças a Deus O canal está crescendo muito Estou muito feliz com isso Com a ajuda de vocês Lembrando mais uma vez Que o sorteio da camisa Dia 28 Por favor acompanhe ao vivo É uma camisa muito bonita O design já está pronto Está aqui no canal Certo? O sorteio oficial da camisa Dia 28 do mês 10 Então por favor Indiquem mais pessoas Para vocês poderem ganhar Essa camisa de qualidade Gente vai ser uma camisa Com material muito bom Muito bom mesmo Então vale muito a pena Quem ganhar essa camisa Vai estar adquirindo um produto De qualidade Nosso canal Descomplicando X O próximo prêmio Eu vou pensar com vocês Então por favor Inscrevam-se no canal Quem não é inscrito ainda Indiquem mais uma pessoa Para se inscrever A nossa meta É chegar a 1k Estamos já quase 600 inscritos Então por favor Indiquem mais um Para fortalecer o canal Gente Eu ficaria muito agradecido Então se gostou do vídeo Deixa o like Coloca nos comentários O que você achou E nos vemos na próxima aula Fica ligado aí Porque o Descomplicando X Está trabalhando todos os dias Para tornar a aula Mais atrativa A qualidade muito melhor Tá certo? Um abraço E até a próxima